Cruise Car, aluguer de viaturas à medida. A Cruise Car é o seu melhor aliado no aluguer de viaturas. A Cruise Car dispõe de escritórios para entrega e recolha de viaturas junto ao Aeroporto Sá Carneiro, em Santo Tirso, em Vila Nova de Famalicão, na Póvoa de Varzim, na Trofa. A Cruise Car tem 150 viaturas de todas as gamas disponíveis para aluguer. Cruise Car, aluguer de viaturas à medida. Recusa louros individuais, fala sempre na equipa que o acompanha e, por isso, quando soube da homenagem, fez questão que essa fosse feita a um todo, ao IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Mesmo tendo já sido considerado o patologista mais influente do mundo e dispensar apresentações no seio da área profissional, a humildade de Manuel Sobrinho Simões conserva-se intocável e isso mesmo se pôde constatar depois de receber o galardão do sucesso Full Saúde que decorreu na fábrica de Santo Tirso. Se agora for medir o que é que gastamos, o número de doutoramentos, o número de doentes que a gente tratou, o número de diagnósticos que nós fazemos, não tenho dúvida nenhuma, que é um sucesso e barato em relação ao que é feito, por exemplo, na Inglaterra ou na Alemanha, em termos comparativos, nós somos um caso extraordinário de sucesso. Mas é do grupo, percebe? É da instituição ou da escola, não é o meu. Porque, quer dizer, a maior parte dos patologistas lá são melhores patologistas do que eu, eu só sei agora de tiroides. A iniciativa, que visava reconhecer publicamente a excelência na área de saúde, forçou sobre o sucesso, palavra que Sobrinho Simões explica no caso do IPATIMU. O diagnóstico deve ser a mesma coisa quem trata doentes, mas eu não trato, eu diagnostico. Mas no tratamento, eu acho que é sempre o sucesso, é a segunda opinião. Na dúvida, é sempre joltar as múltiplas disciplinas. Estão a ver, quer dizer, o nosso sucesso foi muito porque a gente usou sempre a ajuda de outros. E, por exemplo, nós temos 10% dos nossos casos difíceis, nós mandamos para o estrangeiro. E as pessoas dizem que é humildade, não é humildade, é bom senso. É para não dizer burrices, é impedir o diagnóstico. Num dos momentos da iniciativa, marcado por uma conversa com jovens do Conselho, Sobrinho Simões declarou que a realidade do cancro vai crescer entre a população. Em poucos, em poucas, 20 anos, 30 anos, as pessoas todas, pelo menos, terão um cancro. Agora, eu estava a contar isso, a maior parte desses cancros vão ser em pessoas de idade, são coisas de cancros pequeninos, de crescimento muito lento, que não dá-se chatices. E, portanto, é o que a gente chama seguir e acompanhar, em vez de começarmos a fazer tratamentos muito mutilantes. Isso é que desgraça-se a pessoa com idade, for agora operada, tiram-lhe o pulmão, tiram-lhe a próstata, tiram-lhe a tiroide, tiram-lhe a mama. Santo Tirso associa-se ao evento no âmbito do conjunto de medidas que tem desenvolvido na área da saúde. Nós entendemos que a sociedade funciona como um corpo vivo, portanto, que é necessário promover a sua saúde, é preciso curar a sua doença e é preciso, portanto, desenvolver um conjunto de políticas e um conjunto de soluções para os problemas que temos. O professor Sobrinho Simões é uma pessoa, uma figura pública do Norte, internacional, foi já objeto também de consideração de pessoa mais influente a nível internacional. O professor Sobrinho Simões ajudou a construir, juntamente com o IPO e outros, o Estado e os particulares, enfim, várias organizações, ajudou a construir o atual IPATIMUP, que é uma instituição de investigação ligada à medicina, ligada, e ele insistiu muito aqui nas suas intervenções, ligada também à prevenção, à necessidade do Estado investir mais na prevenção. E prevenção foi a palavra-chave da sessão, abordada em vários momentos de reflexão e debate, onde participaram vários oradores, entre os quais Elisabeth Weiderpass, diretora-geral da IARC, agência da Organização Mundial de Saúde, que lidera a nível mundial a investigação em cancro. Para Sobrinho Simões, em Portugal, nessa área, ainda há passos a dar, mas já houve melhorias. Melhorou muito, por exemplo, no tabaco, tem que melhorar muito na questão do só, no fundo, da gordura, dos refrigerantes, não é que são muito maus, e no sal. Nós continuamos a ter problemas aí. E isto é aquilo que chamamos a prevenção primária. Portanto, aí temos que melhorar os comportamentos. Onde nós estamos a melhorar mais, curiosamente, não é nesta prevenção primária, que é comportamento, a gente continua a ficar muito gordo, sedentário e comer de estupidez, etc. Onde a gente está a melhorar é nos tais rastreios que aqueles que estão a funcionar bem permitem fazer diagnósticos precoces. E aí melhorou. Para mim foi um grande orgulho ouvir dizer aqui, pela responsável internacional que está aqui, da organização ligada ao cancro, dizer exatamente aquilo que eu tenho dito, que a nossa pirâmide do sistema de saúde está invertida e, portanto, onde nós devíamos investir mais era na prevenção, na promoção da saúde e o mesmo, ou pelo menos não com a mesma dimensão, na cura da doença. O painel de oradores do Successful Saúde contou ainda com o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Veloso, o presidente do IPO do Porto, José Laranja Pontes, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.